Boa tarde, crianças. Tudo bem? Olha, hoje nós... Lembra que a Tia Fernanda disse a vocês que a gente iria ver outra letra? Vocês estão lembrados? Então, hoje a Tia Fernanda vai trabalhar com vocês uma letrinha nova, certo? Essa letrinha que a Tia Fernanda vai apresentar antes de falar o que vocês vão fazer no nosso livro é a letrinha J. O nome dela é J, mas o somzinho dela é J, de jacaré, jiboia, joelho, júlia. Então, ela é o J, maiúsculo, minúsculo, letra cursiva, letra de máquina e bastão, certo? Então, o nome dela é J, mas o somzinho dela é j, j, tá certo? Então, olha, o J de Juliana, de janela, certo? Olha aqui, vamos lá. Então, a Tia Fernanda agora vai mostrar a família do J. Olha, J mais o A, olha lá, J mais o A, já, de jaca. Olha, J mais o E, G, de O, G, olha lá. Eu vou ajuntar, não tem um sinalzinho de mais? Eu estou juntando as letrinhas, ó. O J mais o I, G, de jiboia. Olha, o G. Olha, J mais o O, ou O, J ou J, olha a palavrinha, joelho. E o Ju, olha, o J mais o U, ó, Ju, de juca. Por que que aqui mudou? Aqui está a letra maiúscula, porque é nome de pessoa, ó, juca, certo? Então, essa é a família do J, tá? Valeu? Combinado? Então, agora, ó, vocês vão aí treinar a família do J, certo? Tia Fernanda vai passar, pedir para fazer a caligrafia, tá, pessoal? No caderno de pauta verde da letrinha J. Tia Fernanda vai fazer uma e vai mandar no grupo, tá bom? Agora, nós vamos passar lá para o livro, tá? Para nós fazermos a tarefinha do livro da letrinha J, correto? Olha, a primeira página de vocês é a página 79. Vamos lá? Lá na 79, a professora Cátia apresentou aquele texto da viagem, lembra? Do trem? E ela perguntou lá na turma dela quem é que já tinha viajado, né, de trem. Então, e que era para contar para ela. Aí, a Júlia, olha bem, ó, olha o nome dela, ó, Júlia, olha só. Começa com que letra? O J, não é, ó, Júlia, tá vendo? O que a Júlia contou? Ela falou que já tinha ido viajar. Aí, ela pediu para a professora que queria falar. Então, ela contou que viu. Por onde que ela viu? Pela janela. Olha o J de novo, ó. Do trem, ela viu plantas, árvores, animais, rio e uma cobra muito grande. E essa cobra chamava Jiboia, olha lá o J, ó, Jiboia, certo? Aí, ela contou. Então, aqui, ó, você já vira a palavrinha de, olha bem, ó, janela, Jiboia e Juviana, certo? Então, agora, vamos lá no jogo rápido do livro. Aí, o que vocês vão fazer? Dessa historinha do que ela contou, olha. Aí, tá perguntando, em que mês a menina viajou? Aí, tá lá, janeiro, fevereiro, julho e julho, certo? Vocês vão marcar direitinho. Depois, observe a letra que aparece destacada no crachá de Juliana. Qual é a letrinha que tá lá aparecendo de cor diferente? Com que letra começa o nome dela? Aí, você vai escrever aí. Por que a menina observava o que via no caminho? Que trem fazia? Pinte a resposta. O que que o trem fazia? Olha lá. Vagão, janela, banheiro. Então, por onde a menina observava o que via no caminho? O que o trem fazia? O caminho que ele passava. Por onde ela observava? Era pelo vagão? Pela janela ou pelo banheiro? Você vai responder pra tia Fernanda. Depois, Juliana disse que viu um animal muito grande. Que animal é esse que ela viu lá? E ela imaginou que era o quê? Escreva o nome dele abaixo. O que que ela achou que era? Você vai colocar lá. Pra saber, o que que você vai ter que ver? Lá, o que que ela contou pra professor. Certo? Depois desse aqui, ó. Fez isso aqui. Aí, nós vamos mudar. Nós vamos pra página 80. Lá na página 80, vocês vão observar aí, ó. Tá vendo? Vocês vão ler em voz bem alta pra vocês ouvirem o sonzinho da primeira letra, tá bom? Janeiro, Juliana, janela e jiboia. Ok? Então, olha. Perceba o sonzinho, ó. Janeiro, Juliana, janela, jiboia. Leu bonitinho? Ótimo. Agora, ó. Que sonzinho será esse que vocês ouviram? O que que tem em comum nessas palavrinhas? Aí, vocês vão contar pra tia Fernanda depois. Ok? O que que tá igualzinho aí nessas palavrinhas? Embaixo, tá na ação. Vocês vão observar os dois quadros. Ó, o primeiro, letra de imprensa. O segundo, letra cursiva. Que letrinha que vocês estão vendo aí? Letrinha jota. Então, o que que vocês vão fazer? Pintar as letrinhas jota que vocês estão vendo aí. Combinado? Lá no outro jogo rápido, nós vamos treinar a escrita da letrinha jota. Então, olha. J maiúsculo, j minúsculo. Então, tem que começar direitinho. A tia Fernanda vai tentar fazer aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem por onde nós vamos começar a letrinha jota, certo? Ó, vamos ver aqui se a tia Fernanda vai dar certo. Ó, lá de cima, ó, ó. Certo? Ó, eu começo aqui, ó. E aqui o minúsculo, ó. Vai lá, volta, ó. Então, cobrir o pontilhado. Terminou esse aqui, que é a escrita da letrinha jota. Depois, ó, na outra página, lá na página oitenta e um, vocês estão vendo aí a família do jota, que é o que a tia Fernanda mostrou pra vocês, não foi? O jota mais o a, já. E aqui já tem o jota, o que? Minúsculo. Então, vocês vão fazer a família do jota minúsculo, tá bom? É como se fosse aqui, ó, o caderno de pauta verde. Então, jota mais o a, jada, janela. Jota com e, g ou g, né? Vocês vão colocar g com i, g mais o o a, j, g com o ju. Combinado? Fez bonitinho, treinou a escrita. Aí, depois, aqui embaixo, tá assim, ó, com a ajuda do professor, leia as palavras a seguir. Depois, contorne de. Então, vamos prestar atenção. Essas palavrinhas que estão aqui embaixo, ó, jaula, tá vendo aí, ó? Cereja, jardim, beijo, joia, anjo, jabuticaba, estojo, joelho, joelho, jogo, pajé, jornal, sujo, abajur, juiz, jumento, hoje e justiça. Essas palavrinhas, o que vocês vão fazer com elas? Vocês vão pegar um lápis vermelho. As palavras que iniciam, ou seja, começam com a letra jota, tá? Que começam com a letra jota, vocês vão contornar de vermelho, tá? As palavrinhas que tem o jota no meio dela, vocês vão contornar de azul. Olha, por exemplo, jaula, a primeira palavrinha aí, jaula, ela começa, ó, jaula, ela começa com a letra jota. O que você vai fazer? Contornar a palavrinha de vermelho. Agora, olha aqui, ó, pajé, a palavrinha que está aí, o p começa com p, jé é o final, pajé. Ela está no meio, tá? Então, essa palavrinha é contornar de azul, certo? Então, olha, a nossa atividade vai até o oitenta e um, que é a família do jota, certo? Então, ó, vocês vão fazer com bastante atenção, tá? Treina a letrinha jota para a tia Fernanda, combinado? Bem legal, faça com capricho, que mais tarde a tia Fernanda vai corrigir com vocês. Um beijo, até mais tarde.